É nóis! Pedalzinho dos PEBBA aí, Fabão! Bora com nós, bora com nós! Bora! Bora com a gente! Descer mais uma vez aqui de novo, só que hoje é leve. A gente tem uns PEB aí que o mundo tá aguentando não. Não tá aguentando a pressão não dos PEBBA. Se for uma daquela semana passada, meu lindo, eu peço pra sair igual o Big Bang. É nóis! É nóis! O pedal dos... É nóis! Vou aumentar a esquerda aí. É nóis! O José chegou na areia de novo, hein? É nóis! É nóis! Bora, meu lindo! Bora, meu lindo! Sim! Com essa vacaiada doida aí? Sim! Correndo atrás da gente? Chega aqui, negão! Diga aí, Robão! Você sabe que ele tá pra trás, todo mundo! Na realidade, o negócio é o seguinte. Michael Jackson tentou, por mais de 15 anos, ficar branco. Nós descobrimos uma forma. Rapidão! Só botar uma vaca pra erraba ele, morra com esse negócio. Fala aí, negão! Fala aí! Fala como? Pisou na merda? Pegou! Não! Agora não pisou o negócio do cocô mesmo, mas pega a visão aí! Ixi! É nóis! É nóis! É o pedal dos PEBBA! Aí é o pedal dos PEBBA! Olha lá, será que é alto? Parceiro aí, olha lá! O parceiro passou chutado, olha lá! Fechou os PEBBA tudo pra trás! Aí que é pedal forte, rapaz! Bora! Vai passar na frente do Pasita agora, quer ver? Passou! Passou! Passou pra trás! Passou pra pegar o homem, viu? O homem é guerreiro demais, moço! Fala com força! É, irmão! É, irmão, mas agora não vai ser passar na frente ainda não, viu? Não, não, não! Chega na frente! Olha aí, ó! Tanto mais morrendo! Mas o homem tá aí, ó! Firme! É nóis! É o pedal dos... É nóis! É nóis! Subiu a sete voltas! Vamos aqui com o seu Wilson aqui, ó! Eu falo! Acabou de fazer uma pega subindo com a gente aqui na sete voltas, né? É, então, que vai aí, seu Wilson? Depois do dia todo de trabalho, né, meu querido? Olá! O seu trabalho é onde? Erro Bar! Erro Bar! Trabalhou o dia todo hoje no facão, na carcina, botando café! Na terrinha! Na terrinha! O dia todo joelhado! E pegou subindo! Subiu aí! Pegou subindo legal! É, e deixou os pés lá atrás! Ô! Seu Wilson, obrigadão! Que Deus abençoe! Um abraço! Guerreiro! Aí é guerreiro, ó! É assim, ó! Grande exemplo aí, ó! Batalhador! Ei! Trabalhador! Chega aqui! E deixando os pés lá pra trás, hein? Deixando os pés lá pra trás! E outra coisa! A qualidade dele! Se ele tá pedrando, ele chega em casa e dá um pequeno navio! É isso aí! É o pedal dos! PEDAL! É nóis! PEDAL! 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 PEDAL!